Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. A youtuber maranhense Nara Almeida, 24 anos, mobiliza milhares de internautas ao relatar sua luta contra um câncer no estômago em posts, quase diários, no Instagram desde o ano passado. A história dela chamou a atenção do cabeleireiro Marco Antônio Biagi, que venceu um câncer e passou a pedir orações na internet. Desde então, muitos famosos começaram a segui-la na rede social e escrevem com frequência mensagens de apoio à jovem. Atualmente, ela tem mais de 3 milhões de seguidores que acompanham sua luta diária contra a doença que avança rapidamente. Na segunda-feira, 26, Nara publicou vídeos no Instagram emocionada, relatando que está há 5 dias Nauti e ficou em coma porque não conseguia respirar. Internada Nauti, Nara Almeida recebe o carinho do namorado Pedro Rocha e imagem, reprodução Instagram não estou podendo falar muito, mas queria agradecer todas as orações. Passei por uma experiência muito difícil, mas eu voltei e não consigo parar de agradecer a Deus porque estou conseguindo respirar, dê valor à vida de vocês, a cada respiração, só o poder de respirar já é bom demais. Meu coração está cheio de gratidão, simplesmente pelo fato de eu poder respirar, disse ela às lágrimas. A youtuber descobriu a doença em agosto de 2017 após sentir fores dores no estômago. Minha guerreira incansável. Valente, segura firme essa aprovação está acabando, disse Antônia Fontenelle. Jamais vamos desistir. Todas as orações para você, escreveu Gabriela Puglesi. Preta Gil também entrou na corrente positiva. Estou em estado de oração por você. Larissa Manoela, Adriane Galisteu, Fernanda Paz Leme, Padre Fábio de Melo e Renata Banhara são alguns dos seguidores famosos que torcem pela recuperação de Nara. Nara Almeida em 2016, antes de descobrir o Câncer Imagem, reprodução Instagram Keryl Nakamura também já escreveu dizendo que Nara está em suas orações. Tenho fé e saiba que sua vida tem inspirado milhares de pessoas pelo mundo. Você faz a gente agradecer a Deus por tudo. Te ver sorrido mesmo em situação difícil é maravilhoso. Tenho aprendido muito contigo, a ser grata e não reclamar. Somente agradecer a vida, disse a atriz ex-assistente de palco de Faustão. Guerreira linda, sua história é linda e modifica muitas vidas, disse Tata Werneck. Abençoada seja. Tenhas uma breve recuperação, comentou Silvia Abravanel. Mesmo com dores e todas as dificuldades da doença, a Yotuber tenta não se entregar e, quando não está em período mais debilitada no hospital, publica fotos maquiada e com os cabelos escovados no Instagram. Em uma publicação recente, ela fez uma montagem de fotos mostrando como sua aparência mudou desde que descobriu a doença e deixou uma mensagem aos seus seguidores. Só quem tem, só quem já lutou, só quem já perdeu, ou tem parentes com câncer sabe o sofrimento e a luta de cada dia pra nós, cada batalha vencida é uma grande lição. A gente quando é jovem pensa que nunca vai acontecer nada de ruim, vivemos como se não houvesse o amanhã, mas de uma hora pra outra isso tudo pode mudar, disse. Nara Almeida e o cabeleireiro Marco Antônio de Biagi Imagem, Reprodução Instagram valorizem a família, os amigos, e principalmente sua saúde. Aproveitem e sejam gratos pelo agora. Mesmo passando por momentos de dores e angústias, eu continuo sendo grata pela minha vida, continuo crendo que tudo vai ficar bem no final, continuo acreditando que vou realizar todos os meus sonhos. Amém, completou. Criada pelos avós desde a infância, Nara reencontrou a mãe ano passado após descobrir a doença. Ela se tornou independente cedo. Aos 16 anos foi morar sozinha e desde o ano passado mora com o namorado, Pedro Rocha, e a mãe dele em São Paulo. Influenciadora digital, Nara criou uma loja virtual no Instagram de customização de roupas em 2015, que fez sucesso com as internautas. O perfil foi hackeado e ela desistiu do negócio. Desde então, ela passou a acumular seguidores na rede social, que admiram seu estilo. Há três anos, algumas de suas fotos tinham cerca de 10 mil curtidas. Atualmente, as fotos em que relata sua luta contra a doença têm mais de 500 mil curtidas. No domingo, ela postou uma imagem respirando o oxigênio na UTI narrando os dias no local e já tem mais de 900 mil curtidas e 52 mil comentários. Uma publicação compartilhada por Nara Almeida, arroba Almeida Nara, em 19 de março, de 2018 às 3h24 pdt.